Música Começando mais o dia! Que alegria! Hoje a Mi começou o dia Sabe por quê? Eu estou emocionada Porque olha só onde a gente está Nós estamos dentro de um ônibus Em Londres, no segundo andar E é aquele ônibus dos dois andares E a primeira vez que eu estou andando nele Gente, é muito alto, mas muito Parece que você está andando em um prédio andante Nós estamos indo para o centro agora A gente saiu da casa do Rodrigo e da Aline Para pegar esse ônibus, a gente comprou Um cartão para andar Com um ônibus aqui na cidade de Londres Então a gente pagou 4,50 libras Cada um e a gente pode andar O dia inteiro, a vontade Mas só no ônibus, se a gente quiser andar de metrô Ou a gente tem que carregar Com outro valor Mas o mais punk é que nós estamos andando E nós estamos do lado esquerdo E sempre dá a impressão que nós vamos bater No carro que está vindo em frente Para mim, o mais diferente É você esperar o ônibus Se você está esperando o ônibus, você olha do lado de cá Só que o ônibus está vindo do lado de cá Esse é o ônibus Tem essa escadinha Para onde a gente está indo Olha, o meu lugar favorito para comer aqui em Londres Não é um pub É uma rede de cafeterias Que eu acho que se pronuncia Prata manger Mas dá para comprar salada Fruta picada Vários tipos de sanduíche E tem umas batatas bem, bem gostosas Hum, isso aqui é novo Olha Esse é com bacon Esse é com bacon, né? Não é só o presunto, mas é um bacon É o ramon Vamos dividir um? Para quem gosta de salada, esse é um prato cheio Bonito, né? Mas sabe o que eu gosto aqui, lindo? Os sanduíches Eu acho que eu vou por um sanduíche Tá com boa pinta esse Uau Macaron and cheese A gente comia muito nos Estados Unidos A gente comia bastante nos Estados Unidos Inclusive a gente já ensinou a fazer no canal A gente vai deixar a receita linkada aqui nos cartões E esse aqui tem um pedaço de prosciutto Que é tipo o presunto O ramon E a gente pediu um sanduíche de Salada de batata Com tomates E trango Sabe qual a impressão que eu estou tendo aqui? Cinco minutos no centro de Londres Estamos no lado da Oxford Street Que é tudo muito corrido Parece que a gente está em Nova Iorque Todo mundo correndo e Parece que o mundo vai acabar se batendo Ninguém olha pra ninguém Ninguém se cumprimenta É tudo muito agitado É muito busy Eu acho que a gente já não está acostumado a esse ritmo de vida mais E eu acho que não é legal não Mas é Londres, estamos em Londres E eu estou com fome, estou comendo já Pessoal, é chegado tão esperado o momento Sim, hoje eu vou provar pela primeira vez um vestido de noiva E eu não sei ainda se eu vou comprar Porque eu não sei se eu vou gostar Nunca provei um vestido de noiva Vai que eu coloque e eu falo Não, acho que eu não vou usar vestido de noiva Esquece, não quero casar Casar eu sei que eu quero Mas a gente não tem data de casamento ainda planejada A gente só sabe que a gente quer casar num lugar só nós dois Mas pra isso a gente queria uma roupa mais arrumadinha E aí eu falei assim, que legal seria se a gente pudesse vestir como noivos Pra pelo menos tirar as fotos Fazer uma cerimônia entre nós dois E aí eu falei assim, não, não está bem As pessoas são tão educadas aqui O que que eu pensei? Já que a gente está essa semana aqui em Londres Eu falei, tem umas lojas de noivas aqui que são bem conhecidas E tem uma loja que especificamente tem o vestido que eu quero usar Que eu já pesquisei na internet E essa por acaso é a loja que está aqui em frente E que eu marquei o horário pra provar o vestido Não é simplesmente você entra na loja e prova Você tem que marcar um horário Eles têm que marcar com muita antecedência Eu marquei com quase um mês e meio de antecedência Você tem que pagar pra poder provar o vestido Porque é só uma mulher te atendendo Então a gente pagou Eu paguei 59 libras Seria mais ou menos uns As pessoas são estressadíssimas aqui em Londres Paguei mais ou menos uns 65 euros Só pra provar o vestido Mas vamos lá, eu acho que é uma vez na vida Essa loja chama Brown Sprite E por acaso encontrei na internet Só porque tem esse vestido específico que eu quero provar Pelo vestido que eu olhei na vitrine eu não usaria Achei micafora É aqui né Ela disse que eu não posso gravar Mas que ela perguntaria pra gerente dela E ela falou que eu poderia ir lá ver alguns dos vestidos Mas eu fui olhar e parece aqueles vestidos Bem, bem bufantes sabe Tipo, bem bolo de noivo assim Aquela coisa bem armada Super desconfortável Que não tem nada a ver comigo Não tem nada a ver com o tipo de cerimônia Que a gente quer A gente quer uma coisa bem simples Então tem esse Esse Vestido específico que eu quero provar Muita gente perguntava quando finalmente A gente iria casar Como é que seria a cerimônia E uma coisa A verdade é que a gente nunca quis marcar data de casamento Até mesmo porque a gente acha que casamento É uma É uma cerimônia que a gente tem que fazer um pro outro E não pra um monte de gente Eu sei que tem pessoas que gostam de fazer festas de casamento Pra compartilhar esse momento com a família Com amigos e tudo mais Mas pra nós dois a gente queria essas A gente simplesmente quer fazer essa cerimônia Pra nós dois E a gente quer muito fazer em uma praia Uma praia bonita E a gente queria que fazer em uma praia do México Eu não sei se a gente vai conseguir fazer em uma praia do México Mas com certeza Vai ser num campo Numa praia Sei lá Vai que a gente A gente guarda a roupa dentro da casinha Deixa tudo pronto No momento que a gente falar assim Olha gostei dessa Desse lugar Ok Vamos fazer aqui A gente se veste Se arruma Troca Faz os votos E pronto estamos aí casados Que coisa mulher quis Infelizmente Eu não pude gravar lá dentro É uma pena Mas assim Foi suficiente provar um vestido Eu não sou aquela pessoa que entra dentro da loja E fica experimentando várias coisas Isso me cansa muito Mas assim Esse vestido eu já tinha visto na internet E eu provei ele Não tinha nada a ver com aqueles vestidos que apareceram Que eu mostrei aí no início Porque ela disse que o estilo das noivas aqui em Londres Na Inglaterra em geral São noivas que gostam mais assim vestidos de princesa Algo bem grande E não era isso que eu queria Eu queria uma coisa bem simples E eu acho que encontrei Agora só estou precisando me encontrar um noivo Que veio tomar um café E eu sei lá onde é Encontrei ele Olha linda Não precisei provar nenhum outro vestido Era aquele É Nossa que rápido Te juro tu demorou Vinte e sete minutos Vinte e sete? Vinte e sete minutos Trinta minutos você ia lá me encontrar? Não Eu ia ficar uma hora aqui Eu achei que eu ia ficar lá Batendo papo Contando da vida Não Ela não deixou eu gravar Ela disse que não podia gravar lá dentro Porque são outras Tem outras noivas É igualzinho Não sei se vocês já viram É um show No Discovery Home and Health Que chama Say yes to the dress Que é tipo Diga sim para o vestido E é exatamente igual Acontece igual Só que normalmente As mulheres levam As madrinhas Levam as irmãs Mães Pra ver o vestido E eu fui sozinha E ela ficou me oferecendo Champanhe Ai você não pediu uma champanhe? Eu falei Não, não, tudo bem Tô bem, obrigada Mas isso que é uma água Eu acho que é champanhe Bubbles Eu acho que Bubbles Eu posso dar uma pergunta? Eu posso dar uma pergunta? Aquele ali que tá ali em cima É o preço do vestido? Falou no vídeo Não, não vou falar quanto custa o vestido Morri Você não vai comprar meu vestido Eu vou pagar meu vestido Não, não é isso Eu sou uma mulher independente Que trabalha muito Eu vou pagar com meu vestido Não é o pai da noite Ah, meu pai irmão Se eu ligar pro meu pai E falar assim Pai, me paga meu vestido A última vez que eu pedi 100 reais Ele nunca mais ligou Imagina se eu falar pra ele pagar o vestido então E aí, gente Tudo bem Já que eu não vou levar o vestido agora Porque eu quero provar um outro É claro que é sempre assim E porque eu achei muito caro mesmo Então, por enquanto a gente tem que pensar, né? Toda vez que a gente vai fazer uma compra E aí, na nossa volta, o que que é? A gente tá bem no centro de Londres Só que eu não gosto muito das partes bem, bem turísticas Porque eu acho que é muito caótico Um monte de turistas Pessoas se batendo Você não vê a vida real lá A vida real londrina Eu acho que não tá lá nesses pontos turísticos Eu acho que estão nas ruínhas paralelas E aí, por acaso, a gente tá andando por uma dessas ruínhas paralelas E a gente passou perto dessa delicatessen Aqui, essa deli E aí, cheio Cheio de jarros De jarro, não De pote de geleia Ai, é muito bonito Tem molho de tomate Molho Aqui dentro, as pessoas vêm pra comer Então eles servem sopa Servem sanduíche Ai, é muito bonitinho Tem o café Isso aqui é só pimenta Só picante Hot sauce Olha aqui o barbeiro O plano de barbeiro, ontem o Rodrigo Ele tá com uma entrada atrás da cabeça Uma falha E ele disse que foi que ele foi num barbeiro aqui na Inglaterra E o cara... ele passou uma bactéria Porque o cara não limpa a maquininha E quando cortou o cabelo dele passou uma bactéria E agora o cabelo já não nasce mais uma parte de trás Não nasce É porque aqui tem muito cabeleireiro turco E aí ele falou que ele foi num desses turcos que são mais baratinhos E o turco não limpava a maquininha que raspa a cabeça, sabe? Mas sabe o que foi o pior? E aí o mandeu a bactéria O pior foi que ele dizia que ele promovia o cabeleireiro no canal dele pros amigos dele Ele me via falando que era muito bom o cabeleireiro turco E aí ele falou, nossa e agora? Eu vou entrar no Forever 21 Mas ela deveria ser Forever 31 Não, então explica o que é Oxford aqui Tem muita gente que não conhece Oxford é uma rua que tem muitas lojas Então pra fazer compras as pessoas vêm na Oxford Street Bem, caiu a noite, nós estamos na Oxford Tem muita, muita gente aqui A gente entrou numa loja na Forever 21 Só que a gente não podia gravar ali dentro Mas o que que tô pronto ali dentro? Eu comprei uma blusa Igual uma blusa que eu já tinha Que eu dei ela e fez falta Bem, tem muita gente aqui E o que acontece? Vixe, é tipo vontade de sair correndo né? Parece time square Não, eu ia dizer, dá vontade de passear mais Comer alguma coisa Só que o que acontece? Nós estamos no centro E hoje nós vamos pra casa do nosso amigo Rapa Que mora a 20km fora de Londres Só que a gente tem que voltar na casa do Rodrigo Pegar as malas e ir pra lá Então não dá pra passear muito aqui e enrolar A sensação que eu tenho é que os ônibus esses eles tomam conta de tudo Quando tu vê é só os ônibus vermelhos pra todos os lados Eles são tão grandes, tão grandes Que eles assim ocupam todo o espaço da rua da Oxford Que já é pequeno Já chegamos em casa Mudamos de casa na verdade Porque agora a gente já está na casa do Rafa e da Nath E nossos amigos A gente foi na casa do Rodrigo Pegou nossas malas e ele nos trouxe até aqui Nós andamos uma hora de carro pra chegar até aqui Nós estávamos na parte central de Londres A gente está bem no sul agora Eu não sei o nome da cidade Mas é bem longinho Então nós chegamos aqui Já deixamos nossas malinhas aí no cantinho Esse vai ser o quarto que a gente vai ficar os próximos dias aqui na casa do Rafa e da Nath E olha só Deixaram duas toalhas pra nós tomar banho Uma caixa de chocolate, ó E deixaram outra caixinha de chocolate Isso aqui é uma das comprinhas que a gente fez Na Amazon São tudo coisas pra galega E algumas coisinhas que a gente vai precisar pra viagem Tem alguns equipamentos Mas isso a gente vai fazer um vídeo mostrando tudo Tem algumas coisinhas que será surpresa Mas Muitos de vocês perguntam Como a gente recebe correspondência Como a gente faz pra receber coisas Então é assim pessoal A gente quando tem um amigo que tem um endereço A gente mandou aqui pra casa do Rafa e da Nath E agora a gente vai pegar Eu não vou mostrar toda a casa Porque eu não sei se pode ou não Mas É muito legal essa casinha Eles tão morando aqui faz um mês só Eles se mudaram Já tá com a mesa pronta Agora é dez da noite Nós vamos jantar daqui a pouco Ela tem várias vezes Que legal Isso aqui é um café Um café Um cafezinho Bão Que nós tomamos aqui na casa do Rafael somente Rafa Entendi O Mito já agradeceu o chocolate lá? Eu agradecia Eu agradeci Eu agradeci Oferecendo um novo Aqui olha Rafa Ah esse é o presente do Rafa Você que fez aniversário recentemente A gente trouxe um chocolate Não mas esse chocolate que é Quantos anos Rafa? Eu fiz 28 E aí Nath Oi Prazer ter vocês aqui de novo Gente A Nath está nos recebendo Olha só Nos recebendo com um jantar especial Especial Mas deixa eu falar Deixa eu falar Depois eu vou contar Lentilha Nath? Não feijão Feijão? Feijão Feijão O arroz Não mas a lentilha é dessa cor Isso aqui Conte lentilha Mas então a gente chegou aqui O Rafa e o Hernandes disseram que a gente está sendo muito bem vindo para se sentir em casa E amanhã quando eles chegarem do trabalho eles querem a comida pronta Lógico A lei do retorno né Como diz o Rodrigo A lei do retorno Hoje eles estão preparando o jantar para a gente amanhã Amanhã depois da manhã Aguarde e confie Amanhã Depois da manhã Ah pode ser aquele hamburguer né Que ele fez lá na casinha Aquele peru que você fez para Natal Pode se fazer antecipado também E o estrogonofe 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 o Rafa não fala porque ele não gosta muito Não mas eu abro a exceção Tem um peixinho de comer ó É Rodrigo vai tirar a férias de uma semana para ficar aqui com a gente É Ajuda o fritão bife aqui que está muitos anos fora da cozinha aqui Fazer um bife a cebolada aqui ó Mas vai ter uma gatinha aqui né Nath? Não Que banquete aí Eu ia fazer churrasco hoje e domingo né Porque domingo não pode botar aqui o nosso churrasco né Vamos se juntar O que que tá vendo aí Rafa? O programa do dia né Pra banquete aqui ó Assim dá gosto de ver hein Pode ter que fazer uma cozinha assim né Nossa Esse aqui ó é meu garfo né Nossa que delícia É mais uma coisa vocês costumam jantar muito tarde aqui também sempre? Eu ia na tarde como tarde Que hora mais ou menos? Porque eu chego nove e meia Às vezes ela não janta sem eu chegar Então a hora que eu chego ainda ela às vezes tá fazendo alguma coisinha A gente vai jantar dez horas, dez e meia Aqui em Londres eu vejo que é muito parecido com a Espanha Que eles jantam às dez, onze da noite E quando eu falo janta eles comem feijão, carne, arroz muito tarde Quando tu já vai para outros países por exemplo mais lá na Escandinava e na Suécia Eles jantam às seis da tarde Pra dar digestão até às nove E antes de ir pra cama às nove e dez eles tomam um chá com uma bolachinha Eu e a Mi A gente não faz nenhum nem o outro Não, mas a gente já é de comer mais cedo A gente não come dez da noite mais carne assim pesada Não, a gente almoça e depois a noite é um chá só né Mas a quinta é Mas que a gente tá assim ó Porque a gente não conta É que o McDonald's que a gente come e a gente come escondido né Escondido ninguém mais vê Mas essa semana a gente vai comer Que como escondido aparece pra câmera né Essa semana eu tô sentindo que a gente vai comer tarde todo dia agora Que que você quer aqui? Que que você quer aqui? Eu não quero nada não Não É essa aqui Vou pegar uma pra mim Você gosta? É Toffee ou Strawberry? Ou então é isso aqui É aquele Aqui ó Tá escrito aqui McFlurry Tem como customizar? Será colocar alguma coisa no topo? Como é que paguei Rafa? McDonald's da Inglaterra Aqui você pega seu celular Você encosta aqui Coloca sua digital aqui ó Pronto Autorizado Enquanto sua ordem tá sendo processada Seu celular tá acabando a bateria Você põe ele aqui em cima Tá carregando aqui ó Olha lá Tá carregando Então pessoal Viemos aqui no Mc Donald Porque A gente quer like nesse vídeo E você sabe se tem sorvete Se tem like A gente veio pegar um sundae Pra acabar a minha noite Então a gente vai ficando por aqui A gente vai passar os próximos dias aí com o Rafa Muitos de vocês já conhecem o Rafa Opa Rafa tem um canal Ele mostra a vida dele aqui em Londres Eu vou deixar o link dele E do canal do Rodrigo aí na descrição E enquanto isso agora nós vamos comer Parece que tá frio Mas tá frio Não sei o cara tá de bermuda aí Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Deixa aí nos comentários Se vocês acham que a Mi deve comprar o vestido de noiva ou não Eu não vi o vestido Não tenho nem ideia Ela disse que gostou bastante Então deixa aí nos comentários O que que vocês acham Se ela vai comprar ou não E nos vemos amanhã com mais vídeos E mais histórias Tchau Tchau